Tio, a pergunta aqui do meu querido Otávio Lago Tio, a Enimax tem motor de 160 Com VVA Desde 2017 Será que já não é hora do picolé de chuchu apresentar os 150 E renovar de verdade As motos de baixa? Beijo e vai se lascar Otávio, é uma questão de custo Eles não vão mexer nesse motor Vamos lá Você tem um projeto que está funcionando Tinindo e vende e tem besta que paga Não é besta, eu não vou também exagerar Mas tem gente que paga Porque não é besta Mas tem gente que paga e não exige mais Não caiu a venda, continua vendendo Pra que os caras vão mudar o projeto? Sabe quando é que eles vão botar o VVA? Quando Entrarmos aqui no Promote 6 A gente está no 5 A gente vai pro 6, não é isso? Se não me engano Ou a gente está no 4 e vai pro 5, eu sempre confundo Quando a gente mudar o Promote, subir Eles vão botar o VVA Eu bato uma aposta com vocês Porque com o VVA eles não vão precisar subir pra 160 cilindradas Eles colocam o motor 150 com VVA E aí melhora a emissão Melhora a potência, torque e tudo Aí eles mudam Mas agora, enquanto está vigente essa lei O Promote, pra que? Não precisa É custo Não é porque a galera quer Dane-se O que o povo quer Lásquem-se O que interessa é dinheiro Você entende? É isso que eu Assim É isso que eu mostro aqui pra vocês Muitos não gostam de ouvir Me chamar de chato De brigão De procurador de confusão Polêmico Quem fala que eu sou polêmico Vai se lascar Eu sei que tem até amigo meu Que diz que eu sou polêmico Mas se lascar, não é polêmico não Eu falo a verdade Não é polêmico Polêmico é A josta lá Do não sei o que Eu não sou polêmico não Eu falo a verdade Eu falo que poucos Que tem canal Meu canal não é grande Mas poucos falam Eu vou continuar falando isso Quando eu tiver meio milhão de inscritos Faltam 380 mil Inscritos Pra eu chegar aos 500 mil Falta pouco Então quando eu chegar aos 500 mil Eu vou continuar atacando o pau Em todas Patrocinadoras Ou não E eu vou continuar falando a verdade Aí tem gente que fica dizendo Ah, porque você é polêmico Não sou polêmico não, pô Eu tô falando o que as pessoas veem É mercado Se você tem um produto E aí, Otávio Eu não tô criticando você não, tá? Se você tem um produto Que tá vendendo E tá lá De acordo com as leis De emissão de poluente Que é o Promote Que aqui no Brasil Eu não sei se é o 5 Que a gente já tá Pra que você vai gastar dinheiro Num projeto Pra botar o VVA Sendo Aí um vai dizer assim Mas tio Chico Já tem A MT-15 Que já tem o VVA Beleza Mas se a Yamaha Pegar esse motor 150 VVA lá de fora E trouxer pra cá Pra essa moto Eles pagam royalties Então o que eles preferem Que os engenheiros Daqui do Brasil Desenvolvam o VVA Ou Peguem esse projeto Do VVA E coloquem no projeto Da 150 Que já tem aqui Ao invés de você pagar Royalty lá Ou não sei se já paga Royalty pelo VVA Eu não sei como é que é o esquema Isso realmente eu não sei Mas pra que que vai investir dinheiro Cada vez que você muda O projeto Você tem que aplicar dinheiro Pra que A gente tá em crise Essa crise vai durar 5 anos Pra que O único motivo que faria Uma marca E aí eu tô falando de Yamaha Pra botar um VVA Nos 150 Ou da Honda Pra botar um motor Mais forte Ou um motor melhor Do que esse 160 Que não é durável Ele é bom Mas não é durável Muita gente estúpida Estúpido Burro mesmo Idiota Anta Porta Fala como se eu odiasse Um motor 160 Eu não odeio Ele é o melhor motor Na categoria Quanto a Consumo Potência E torque Só que ele é o mais descartável E aí Eu fiz um vídeo Super sensato E aí tem Gente estúpida Burra Porta Ah você é muito agressivo Sou mesmo Que não entende O que eu digo Por isso que eu tenho que desenhar Eu digo no vídeo O motor é o melhor Da categoria Por ser mais potente Ter mais torque E ser mais econômico Aí o cara Continua dizendo Você é um burro Você é estúpido Você é Pago pela Yamaha Dizendo que eu sou Fanboy Eu pago pela Yamaha É gente porta Eu entendo que tem Muita gente burra Que não sabe ler É analfabeto funcional Deficiente cognitivo Zelão Com todo o respeito Todo o respeito aos S Mas pô bicho Eu tô falando Que o motor É o melhor da categoria O cara continua Dizendo que eu não gosto Da Honda Putz É muito É muita estupidez É muita limitação Aí eu digo Seja Honda Seja Suzuki Suzuki É morta viva Dorme no ponto Yamaha Senta no pudim A Honda Tá nadando de braçada Enquanto ela tiver Bebendo dessa água E dominando 80% do mercado Ela vai cagar pra gente E a gente vai ficar De boca aberta Lá comendo bosta A Kawasaki Ela é muito boa Mas ela não tem interesse De trazer moto De baixa cilindrada Pra cá Tá Quer dizer Moto de baixa cilindrada Tem que São as 300 Agora as 400 Mas Não tem interesse De trazer essas motos Você tem 25 250 Eles não tem interesse Tá E é isso Eles não vão mover Uma pá Então vocês podem falar De VVA Eu batalho aqui Pra falar de VVA Mas o VVA Eu já falo Por exemplo Numa MT-03 Que é uma moto importada Não é fabricação nacional Mas quando você fala Das motos De mais baixa cilindrada E que são mais populares Eles não vão botar O VVA Até rolar O O Promote Até subir o Promote Subir o Promote Eles vão Opa Vamos botar o VVA Porque senão a gente vai Se lascar E aí o VVA Que é o mesmo Que a Harley Davidson Tá fazendo Vai fazer Com a linha Sportster A linha Sportster Vai ter o VVA Que é o Comando variável De válvula Por quê? Por causa Do Promote Do Euro 6 Euro 6 Quando entrar O Euro 6 Ferrou Harley Davidson Tanto que já tem Esses motores novos Que já estão adequados Pra o Euro 6 Mas a Sportster Não está adequada Ao Euro 6 Também não está Adequada mais Ao Promote 6 Ou Promote 5 Não está adequado Então Eles vão botar O Comando variável De válvula E aí Dá uma sobrevida Ao motor